Música Criminal, motherfuck, a vida má, vida louca, gira o flash Gira à toa, se não dá, se é foda, baby, bye Vamos embora, ver o mundo tá lá fora, baby, acorda, baby, acorda Só mesmo para ti, cachorra A família eu sempre quis, outro futuro para ti Olha à tua volta, nunca serás feliz aqui Tu não sabes quem criou o gato, foram nazis Um bando de criminosos, um bando verdadeiro giz Comeram mame, comeram até raiz Encheram banho, com a miséria de um país Eu vou rodar, eu vou rodar daqui E se eu me orientar, eu vou voltar para ti Cota sério, não mandes os putos para o colegio Prisão para putos, nunca foi remédio Há traumas que seguem no escuro, até o túmulo do cemitério Filho de preto, na mão do Estado, não é um brinquedo Agência que ser fechado no gueto, pode ser pior O diabo está no pego, é gueto É alto logo, mas não é o copo que resolve problemas Meu senhor, cria uns filhos com amor, ele será o homem de valor Troca o dealer, cuidado com essa mina Meninas que o dental vem ao mundo, todos os dias Será que esperam por nós, quando a coisa complica Será que vão onde for, quando for, mania É isso, é mina para curtir ou é mina para casar Deixa o tempo decidir, deixa o vento superar Deixa o barco andar Eu amo-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me- Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri